Você devia respeitar a lei do silêncio Não incomodar o meu porteiro Pra ligar pro meu apartamento Quantas vezes suas falsas promessas Que pra mim serviram de exemplo Quantas vezes eu te procurava Pra mim você não tinha tempo E aí o tempo foi passando Você esnobando esse nosso amor E agora você me pergunta O que foi que acabou? E agora que não tem mais saldo E sua conta foi zerada O amor não se faz empréstimo Sua conta foi fechada E agora que não tem mais saldo E sua conta está zerada O amor não se faz empréstimo Sua conta foi fechada Você devia respeitar a lei do silêncio Não incomodar o meu porteiro Pra ligar pro meu apartamento Quantas vezes suas falsas promessas Que pra mim serviram de exemplo Quantas vezes eu te procurava E pra mim você não tinha tempo E aí o tempo foi passando Você esnobando esse nosso amor E agora você me pergunta O que foi que acabou? E agora que não tem mais saldo E sua conta está zerada O amor não se faz empréstimo Sua conta foi fechada E agora que não tem mais saldo E sua conta está zerada O amor não se faz empréstimo Sua conta foi fechada E agora que não tem mais saldo E sua conta está zerada O amor não se faz empréstimo Sua conta foi fechada Foi fechada Foi fechada Foi fechada Chega de morrer de solidão Chega de mentir pro coração Eu preciso assumir você Tentar te esquecer É pura ilusão Toda liberdade que eu busquei Foi fechada Foi um passo errado E eu dancei Sou um passarinho livre pra voar Mas não tenho ninho pra pousar Eu quero voltar pra voar Eu quero voltar pra voar Procure entender Minha falta de juízo Ah, quem é que loucou Não errou Esquece o que passou Você é tudo o que eu preciso Você é tudo o que eu preciso Eu quero voltar pra voar Eu quero voltar pra voar Procure entender Procure entender Minha falta de juízo Minha falta de juízo Ah, quem é que loucou Quem é que loucou Não errou Esquece o que passou Você é tudo o que eu preciso Eu quero voltar pra voar Eu quero voltar pra voar Eu quero voltar pra voar Procure entender Minha falta de juízo Ah, quem é que loucou Não errou Esquece o que passou Você é tudo o que eu preciso E essa vai especialmente De Alemão e Musical Rejota Para o Fan Clube Me Beija Da Marechal Vamos nessa galera Ao vivo com você Quando a noite chega Coração reclama Fico tão sozinho Rolando na nossa cama Vou chorar Vou chorar de novo Vou gritar seu nome Vou brigar com a saudade Que pouco a pouco me consome Toda noite é sempre assim Eu quase me arrependo Meu Deus, eu já não aguento Meu Deus, eu já não aguento Sobra tanto amor em mim Sobra espaço e tempo Só falta explodir por dentro Só falta explodir por dentro Meu amor, deixa de orgulho e de tolice As bobagens que eu te disse Eu só disse por dizer Meu amor, me telefone ou apareça Coloque nessa cabeça Que eu não vivo sem você Contato para shows 775-9117-186 ou 274-1286 Toda noite é sempre assim Eu quase me arrependo Meu Deus, eu já não aguento Meu Deus, eu já não aguento Sobra tanto amor em mim Sobra espaço e tempo Só falta explodir por dentro Só falta explodir por dentro Meu amor, meu amor Meu amor, deixa de orgulho e de tolice As bobagens que eu te disse Eu só disse por dizer Meu amor, me telefone ou apareça Coloque nessa cabeça Que eu não vivo sem você Vou mandar a solidão pra outro lugar Teu olhar, meu olhar Sua mão na minha mão Já não há mais solidão Meu bem, se arrume Vista aquela roupa Que hoje vão nos sair Quero passear com você Conversar Te leva pra algum lugar Pra gente namorar Tô com saudade De tudo que a gente fez Passo aí depois das seis Vamos pro barzinho ou pra um outro lugar qualquer Hoje a noite é nossa Tô pra o que der e vier Vou pra onde você quiser E depois nós vamos fazer amor Vou mandar a solidão pra outro lugar Vou mandar a solidão pra outro lugar Teu olhar no meu olhar Sua mão na minha mão Já não há mais solidão Alemão 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 E musical Vou mandar a solidão pra outro lugar Vou mandar a solidão pra outro lugar Debaixo do cobertor Já não há mais solidão Vou mandar a solidão pra outro lugar Já não há mais solidão Vou mandar a solidão pra outro lugar Teu olhar no meu olhar Teu olhar no meu olhar Sua mão na minha mão Na minha mão Já não há mais solidão